Deus te excepter, não te impide, não te abriga, não te abrigo, não te abrigo. Descendo das águas, o Senhor transforma, 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 se for o Senhor. Ser fiel, ser fiel, a tua casa, a tua casa. Então virá uma canta de Senhor, canta o gesto, canta o gesto. Então virá uma canta de Senhor, canta o gesto, canta o gesto. Então virá uma canta de Senhor, canta o gesto, canta o gesto.